O grande desafio para a Thayane Pesce na cozinha. Cozinho e arroz. O cheiro. Para que me deixe tampar. Tá bom. E o gosto do caldinho também, pelo menos. Quanto orgulho dessa orgulha, hein? Quem diria, hein? A mãe orgulhosa, as tias orgulhosas. O sogro orgulhoso. O sogro, mas a gente tem uma cozinheira para quando voltar agora. Família, podem ficar tranquilos.